Mais comentários, vamos falar de economia agora, má notícia sobre a economia brasileira, para o consumidor brasileiro, o preço médio da gasolina comum no Brasil subiu mais de 12% nos quatro primeiros meses do governo Lula. O levantamento foi realizado pelo panorama Veloid, indicadores de mobilidade urbana, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e leva em conta os valores praticados no mesmo período de 2022. No primeiro quadrimestre desse ano, além da gasolina comum, a aditivada também apresentou o aumento de 10,6% e o etanol de 4,8%. Segundo o levantamento, o preço médio do combustível no país em abril foi de R$ 5,57. Você, Zé? Olha, a ata do COPOM que foi publicada hoje, mostra claramente como está a situação da economia do Brasil, mostra que a inflação não está domada, está a caminho e que os juros, eles não têm muito a ver com o arcabouço fiscal nem com a situação, mas com uma inflação mundial e principalmente as condições da economia brasileira. esta ata do COPOM, ela é uma análise dos diretores do Banco Central quando eles decidiram a manutenção da atual taxa de juros, né? E mostra, de uma forma escancarada, que a inflação do Brasil vem primeiro de ações erradas do próprio governo. O governo tem a política de preços, são os preços administrados, que é a energia elétrica, algumas tarifas públicas e gasolina, diesel, o preço do petróleo em geral. Mas também sobre, Vitor, o capitalismo brasileiro. A gente vê que a inflação está subindo porque o capitalismo não está regulado, não há concorrência, acha-se normal aqui no Brasil pagar uma passagem de avião daqui para São Paulo, oitocentos reais, se tem quem compra, aí vai para oitocentos, novecentos mil reais. Isso não pode ser normal, não está normal. O capitalismo aqui está fortemente arraigado nos preços. Veja o preço dos veículos, proibitivos os preços. Mas tem gente comprando, né? Nos Estados Unidos, onde o capitalismo é mais realista e mais dinâmico, quando não tem consumo, coloca o preço, é mais baixo, vende. Aqui não. Todos preferem, grandes empresas preferem manter os preços nas alturas, mesmo sem consumidor. Mas mantém os preços nas alturas. Tem que cair os preços. E o governo não colabora com isso, está perdido. Hoje, o que eu vi no Congresso Nacional, foi a falta de comando, a falta de governo na vida do país. Diga, Dantas. A gente está vendo a recuperação aí dos preços dos combustíveis em função, naturalmente, da reoneração desses combustíveis e desse cenário, que é um cenário econômico péssimo aqui no Brasil, um cenário estimulado, né? Essa, 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 esse ataque diário do Lula, a economia, os fundamentos econômicos, tudo isso impacta. Essa, essa projeção de gastos sem controle, uma política fiscal irresponsável, tudo isso, tudo isso impacta, né? Impacta nos juros, impacta na inflação. E aí, você tem um resultado muito prático. Mas, nesse caso, a gente também tem um impacto externo. A gente tem a interferência dos preços lá fora, do próprio preço do petróleo. A gente tem interferência de um cenário de retração econômica. Então, assim, isso está se somando neste preço do combustível, que também vai impactar toda a cadeia aí de serviços, de comércio, porque, naturalmente, o combustível está na base aí da logística, de todos os produtos que a gente consome. Então, infelizmente, vai piorar. A perspectiva é de piora, é de piora. Só não piorou porque você ainda tem ali uma resistência no Copom, no Banco Central, a reduzir na canetada a Selic, o que tem controlado, né, essa taxa, o que tem controlado essa inflação, de alguma maneira, ali no limite. A gente está queimando reserva, a gente está queimando reserva. Então, assim, agora, com a mudança dessa composição do Copom, a gente já tem a indicação de que vão reduzir realmente na canetada. Só que a crise bancária nos Estados Unidos, ela está piorando. E ela ainda vai chegar, não como marola, mas como tsunami no Brasil. Então, infelizmente, olha, até o fim do semestre, essa situação, me parece, vai estar bem pior. Que situação, hein, Mota? Parece que não passa um dia sem que a gente traga números ruins da nossa economia e o prognóstico, pelo visto, não é nada positivo, né? É, acho que a gente tem que separar duas coisas aí. O preço dos combustíveis, ele varia em função de vários fatores. Tem o preço do petróleo no mercado internacional, o valor do dólar, a quantidade de impostos que incidem sobre os combustíveis. Então, variações de curto prazo são normais. O que preocupa é o médio e o longo prazo. No longo prazo, o Zé Maria foi no alvo. A única forma de se garantir melhores preços é através da concorrência. Quanto mais empresas de petróleo existirem no mercado, menor será o preço dos produtos. Essa é apenas uma das razões para a privatização da Petrobras. A outra é impedir que ela seja usada como instrumento político. Quando isso acontece, a empresa acaba acumulando prejuízos bilionários. E quem paga essa conta sempre somos nós. Muito rápido. Isso é dois fatores. O preço do petróleo e o preço do petralha. Agora, imagina quanto seria esse aumento se Roberto Campos Neto tivesse cedido ao canto da sereia nefasta de Luiz Inácio Lula da Silva e Assecla e baixado a taxa básica de juros selic. A gasolina não teria subido mais de 12%, não. Ela teria subido quase que 30%.